Após a forte chuva de 70 milímetros que caiu ontem, quinta-feira, 14 de março, em Açú, equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura se mobilizaram no sentido de amenizar os efeitos da enxurrada. Desde as 5 horas da manhã as equipes estão na rua, certo? E nós só vamos parar quando solucionar todos os problemas. Nas imediações da Lagoa do Ferreiro de Fora, saída de Açú para Carnaubais, foram despejados metralha e barro, que misturados servirão para fechar esse buraco que se abriu. Na própria Renda 016 abriu ali uma vala, nós também estamos com a equipe lá. Nas outras bueiras nós demos uma atenção especial. Outro setor afetado é esse próximo aos bairros Meus Amores e Bela Vista. A água da chuva se acumulou devido a um bueiro que ficou obstruído em razão da quantidade de entulhos no local. A gente sempre vem pedindo à população, nesse período de inverno, se você descartar lixos em locais inadequados, vai gerar isso aqui, entupimento de bueiro. Vários bueiros em nossa cidade, naquela chuva de ontem, foram entupidos. E como outras e outras chuvas vêm acontecendo, entupindo os bueiros. Então se a gente, nós, população, não se conscientizarmos, nós vamos prejudicar outras pessoas com entupimento de bueiro. Como assim? Os moradores que moram próximos ao bueiro, né? O que é da competência secretária de serviço público. Nós estamos em todos esses locais, dando uma boa resposta à população, como aqui nesse aqui nós vamos fazer a limpeza, né? E estamos também aguardando aqui a Secretaria de Obras para nos auxiliar nesses serviços que estão sendo feitos em nossa cidade. Com dificuldade para escoar, o nível da água subiu e chegou a entrar na casa de Dona Francisca. Horrível, porque entra água dentro de casa, toda a vida que chove, porque os vizinhos também não colaboram. Sempre bota lixo ali. Quando a chuva vem, fica aquele desmantel ali, entope. Com quatro meninos pequenos aqui foi o sufoco, viu, para passar. Foi o sufoco, a gente subiu aqui. Foi lá para o outro lado da pista para olhar o movimento da casa como foi. Teve dentro da casa caindo? Tive, tive. Não foi a primeira vez já que entra. Joana é vizinha de Dona Francisca. Em frente à casa dela tem um buraco de aproximadamente um metro de profundidade. É verdade. Aqui em frente à minha casa tem um buraco que já está com mais de um metro de profundidade. A prefeitura, no dia que passou aqui, limpando a rua, eu disse, mostrei o rapaz, chamei o gerente e disse, olha, esse buraco aqui é um perigo, caiu uma pessoa de moto. Até minha própria criança pode cair e se afogar na porta de casa. Ele disse, vou trazer um material e tal até agora. Choveu e piorou. O quintal do imóvel ficou completamente alagado. Foi um desespero nessa rua. Ontem, eu vou dizer a você, eu tenho duas meninas, uma de um ano e uma de oito, e eu não consegui dormir com medo da água, porque aqui foi muita água, muita. Eu sei que choveu bastante, mas a gente não estava preparado, nós não estamos preparados. Aqui, essa rua não tem nenhum amparo. A gente não tem aqui nenhum amparo para dizer assim, vai chover hoje, vamos ficar seguros. Não. E a culpa não é do céu da chuva, não. A culpa não é da chuva, é para vir. Nós temos que estar preparados para a chuva. E aqui, ontem, aqui foi o desespero. Aqui, como vocês podem ver, minha árvore aqui caiu aqui atrás. A água passou aqui por dentro de casa, passou aqui por todo canto. Eu espero, né, dos nossos governantes aí, que eles tomem providência. Porque isso aqui é no estralar de dedo para resolver. Basta querer. Se quiser, eles resolvem nessa situação. Agora, continuar do jeito que está. Em tempo da água, ela me levar com as minhas meninas aqui nesse bairro. E a minha vizinhança completa aqui. Todo mundo fica ilhado, fica alagado. Não sou só eu, minha vizinha aqui de frente, por pouco, não perdeu o carro dela. Ia perdendo o carro dela, que a água ia levar. Eu ajudei ela a putar para cima. A forte chuva, que alcançou a marca de 70 milímetros, foi a maior já registrada em março desse ano. E surpreendeu o proprietário desse carro na rua 16 de outubro, bem no centro da cidade. Esse é um dos principais pontos de alagamento quando chove de forma intensa. Porém, o motorista é morador novo. Não sabia e, quando percebeu, o veículo já havia sido tomado pelas águas e o prejuízo bateu na porta. Entrou muita água. Eu tentei agora ligar ele agora de manhã, não consegui. Conversei com o mecânico para ver dele dar uma olhada, né? E não esperava essa quantidade de água que tinha aqui nessa rua aqui, né? Deixei o carro aqui fora, justamente porque ele não entra aqui na minha parte da garagem aqui. Essa casa que eu vivo hoje é de aluguel. Mas não esperava essa quantidade de água, 70 milímetros de água em um instante, né? E vamos ver aí o que vai acontecer com o carro, né? O carro, que é o seu instrumento de trabalho, está na oficina. Sem recursos para pagar o conserto, ele espera contar com a solidariedade das pessoas. Dependo dele para trabalhar. Já amanhã, já preciso para poder trabalhar, que eu vou começar um trabalho. E já não estou com o carro, né? Fica mais dificultoso para mim, né? www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia. www.assultododia.com.br www.assultododia.com.br Abertura